E aí pessoal, beleza? RimaSloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado pelos 517 mil inscritos. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta do canal. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar. Por isso a rima CH aqui não abalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila. Esse é o desfeixe, então me chame, desvaios, dominei a vila. Oh, posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Oh, pode até me chamar de prot e eu sou da vila. É um barril de rap e eu não sou o Zan. Bravo demais, né? Eu gosto muito dessa batalha. É uma das melhores batalhas do Rio. Você veio de rica ou veio de rodeio e eu mudei aí, então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco nessa batalha do Dudu. Não se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra na seletiva. Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra. Uou! Deixa eu voltar. Não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero vencer. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Uou! Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar. Pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. Uou! Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui que liga pra vocês? O rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino. O que é isso aqui? Você é eleiro. Você tá cantando uma rala, essa porra não, porra, coroa, fulgo, visioneiro. Quem é que tá marrando? É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boneco é a tinta vermelho. Jamais será o boneco sua mãe. Eu te falo, por isso aqui você dá um teclino. Quando é assim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o sinto indeclino. Deixa eu te explicar, por isso cê vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho, eu já vou exterminar a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Porra, esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Dominar o beat, dá pra gente rimar. Uma parada que você para, para pesar. Se preocupar com como você ia falar. Só que cê não se preocupou com o que ia falar. Lembra da mensagem? Isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos que não vale a pena se eu pagar passagem. Pôr na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa. E se a última bala tá no tom, eu boto todas. E quem atira, acruza. E eles tão se procurando, tipo silvertepe, tô procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se a revista tá aí, no que você fala. O problema não é que você me escuta. Provavelmente é que tudo isso eu quero te abala. Como se puser uma última bala no tampão. E não quebrar vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta. Ela me chama no banheiro. E é por isso que você não consegue. Eu sou o Paco, Deus do Vinho. Álcool e drogas, não quiser, né? Cuidado com que você bebe. Mas, mano, eu não nego, nego. Que você é a pagodinha, eu nunca tô sozinho. E é por isso que eu sei, se eu quiser beber, peito. E se eu quiser fumar o fumo, se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas tudo que convém é tudo nosso. Essa hora é toda a nossa mano. E eu não sei o que é nosso, não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobei. Um tô perdido, outro não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho torto. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procuro. Eu ia falar que me achava, era serviço. Esse cara no trap eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha que sem confiar alguém. Inutilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bachuado. Sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Só pra ver agora como eu faço. Desde aqui comigo, J-Luke tá chegando na levada. Me partilha seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manca. Mano, esse cara, sua boca é QGF. Já preta, não sei lá, só fecha branca. Você agora se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, espírito santo, nunca foi visto. Hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, aqui quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe eu e eu não do bem. Você é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Você é o que eu sou de ninguém que deu nada. Hoje na Bahia, eu tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe do grito. Dudu, você não pode pagar. Quem? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. O cara tá no meu estado. Tá falando merda. Você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido como quer. Comparado com você comigo. Ei, ei. Mano, agora pode pá. Você pagou a sua passagem. Disse que eu não posso. Mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem. Cê sabe te matar e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a trânsito catagou a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Ei, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo. Mano, quero ver esse link. J-A-Luke vai chegando agora, mano. Mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. J-A-Luke te matando. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, não fica frio, aí. Meu pai, meu pai, meu irmão. Acabo contigo na construção. 70, só que você não consegue. Porque você não manja de promesação. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo uma norfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos em que é só flow. Não dá show. Toma um palco no assunto é fino. Gom, 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 Gom. Já, lá, lá. Apoio! Aê, aê, aê mano, olha o chocop que cê falou, na verdade mano, você é criança, se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança, não pega esse mano, percebeu, cê sabe mano, que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume, banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo. Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar, enquanto os cria rabisco o passinho, ô ô ô ô ô, cê sabe mano, cê não é meu aliado, DJ a rabiscando, mas riu mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pega, né, mano, mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, eu acergo é radiscando. Eu sou doutor da rima, acho que a sessota sazão tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco? Porque tá mandando pro hospital, a mão sai na macas, vai sair no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jayá tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jayá não tá swag, você deve tá no pai ainda, é maravilha Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano, não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lice e o Gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo e minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo Jayá tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre e o seu cogumelo era de vida Não, 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 não Sabe que agora o Lice e Gato é que os meninos é igual o Tardaruga Muito rápido e tô chamando o Bonita Então rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações São 1 aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui